Gente do Bem, oferecimento Hospital Oftalmológico Visão Laser Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do Gente do Bem e hoje quero levar você a conhecer o trabalho do Centro de Recuperação de Paralisia Infantil, o CRPI, direto aqui da cidade do Guarujá. Está no ar mais uma edição do Gente do Bem. Pessoal, estou aqui com a Dayana Barros, que é a coordenadora técnica aqui do CRPI e queria conversar aqui com a Dayana justamente para nos falar de como que as famílias chegam aqui, de como cada criança chega aqui. Cada família pode vir ou por uma busca espontânea, às vezes a família chega porque ela percebe que a criança dela tem alguma alteração e ela pode vir aqui espontaneamente, mas a grande maioria vem direcionada por um encaminhamento médico. Às vezes já lá do hospital, se a criança nasceu prematura, um bebê de risco, baixo peso, né? Aí o médico já encaminha para nós, nós fazemos todo o acolhimento aqui, ela passa por uma triagem, passa pela assistência social, a parte médica, a gente vê se essa criança já tem um diagnóstico ou não. Aí ela passa pela avaliação global, onde é vista por todos os setores do CRPI e da reabilitação. E aí diante disso a gente fecha quais são as intervenções que essa criança precisa. Se ela precisar, ela é inserida e aí tem os setores que vão fazendo o controle desse acompanhamento da criança. Quando ela atinge uma certa idade, a gente pode encaminhá-la para a nossa escola. Geralmente são crianças que não podem ir diretamente para a rede, que precisam de uma atenção maior para poder estar mais adequado esse atendimento escolar. Então aqui a gente dá todo esse suporte. E quais são os principais diagnósticos das crianças que são assistidas por aqui? Aqui nós atendemos crianças com comprometimento neurológico, né? É claro que dentro disso tudo a maior parte é paralisia cerebral, mas nós temos síndromes e tantas outras patologias também que vêm para cá. A única coisa da nossa exigência é que a criança tem um carro-chefe e motor. Ela pode ter um comprometimento intelectual junto, mas geralmente o físico é o que se sobressai. Isso que determina que ela fique aqui. Ao longo dessa tua experiência profissional, vivida aqui ao longo do CRPI, por exemplo, no CRPI a gente pode dizer que tem duas unidades. A unidade terapêutica e a unidade educacional. Ao longo de toda essa sua trajetória, a procura, a demanda, a gente consegue afirmar que, por exemplo, o bem público tem uma lacuna que deixa, por exemplo, nessas assistências em especial agregada à questão pedagógica? Sim. Eu estou aqui há 10 anos e aí o que eu posso te relatar é que dentro de toda essa assistência que essas crianças precisam, a gente percebe que não existe também muito uma separação da parte da saúde com a educação. Os dois estão interligados e apresentam lacunas que têm necessidade da intervenção, que é o que a gente oferece aqui na instituição. Ou seja, é algo que precisa se ampliar. Exatamente. Até porque as crianças ficam aqui, fazem acompanhamento até a parte da juventude, então até 17 anos e 11 meses, mas que eles têm que dar continuidade para que o nosso objetivo final, que é a inclusão dessas pessoas, realmente aconteça. Então a gente percebe que tem uma necessidade até além do que a gente faz. A Diana é uma profissional, é a coordenadora aqui do CRPI, mas também, através da sua atividade profissional, assiste algumas crianças, mas acima de tudo é uma mulher, não é? E isso é o que eu queria que você dissesse às pessoas que acompanham a gente do bem de hoje. Depois de 10 anos trabalhando com essas crianças, qual é o sentimento? O que você chega na sua casa, para, reflete, dos objetivos alcançados ao longo de todos esses 10 anos na vida? Não só das crianças, mas das famílias que têm essas crianças. O que você diria como um resultado, um objetivo que foi alcançado ao longo dessa sua trajetória? Diante de todo esse tempo que eu estou aqui, o que eu posso te resumir é assim, Esse momento que a gente vivencia aqui dentro da instituição, que às vezes é até maior do que na nossa casa, eu como mãe, posso dizer que é muito gratificante. Além de a gente poder ajudar inúmeras famílias, inúmeras crianças, que vão ter qualidade de vida. Então eu acho que para todos os profissionais que atuam aqui, nós somos muito beneficiados, talvez até mais do que as crianças, com tudo que a gente aprende com eles. Então é muito gratificante poder trabalhar aqui, poder fazer parte dessas famílias, e dessas vidas, contribuir para que essas pessoas possam ter uma qualidade de vida melhor. Além de poder humanizar a saúde, que no nosso país é muito importante isso, e poder multiplicar todo esse conhecimento que a gente tem, e também a nossa base de que não pode esquecer do amor. Então a gente sempre inclui isso muito aqui na nossa instituição. Então para mim é um prazer estar aqui, poder representar, poder falar com todas as terapias, todo mundo que pode vivenciar isso aqui dentro. Quando você sai de casa para vir trabalhar, acorda todos os dias, o que pesa mais? O que mais está no teu sentimento, no teu objetivo, na sua trajetória quando chega aqui? A Dayana profissional ou a Dayana mãe e mulher? Eu acho que é uma mescla, mas o que eu posso te dizer é que nada disso pesa. É muito leve, é muito bom vir para cá, é muito bom estar aqui. Eu acho que tanto eu quanto muitos dos profissionais que estão aqui, a gente desejou estar aqui. Então é muito bom e é um momento de muito prazer poder estar aqui e contribuir com todas essas famílias e essas pessoas. Nós continuamos gravando aqui no Parque Sensorial e a Dayana vai explicar um pouquinho para a gente como funciona aqui esse parque, o código de todas as terapias que são feitas, veja a importância também de inserir essas crianças na questão da sustentabilidade, né? Sim. Esse projeto é um projeto que não visa só a questão terapêutica, mas também tem o lúdico e a questão da sustentabilidade. Fazer com que essas famílias e essas crianças tenham uma conscientização do que a gente precisa preservar. Então aqui a gente traz tanto aspectos da natureza quanto a conservação, materiais que são renováveis, recicláveis. Então aqui a gente tem uma mescla aqui de estímulos que podem ser utilizados tanto pela fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia e também a parte educacional, que é a parte pedagógica. Então aqui a gente fez uma mescla para que esse espaço pudesse ser utilizado por todos os setores do CRPI. É importante, né? Ou seja, a criança também tem esse acesso, né? Não só a natureza, mas a importância do reaproveitamento sustentável, né? De estar inserido nessa questão. E aqui também um exemplo de como empresas podem participar, né? Considerando que isso fez parte de um projeto que foi aprovado por uma empresa e, portanto, a empresa que fez o aporte financeiro para que esse projeto pudesse acontecer, né? Exatamente. Isso é muito importante que as empresas tragam essa conscientização, tanto de oferecer o auxílio a essas entidades, né? Que dão esse suporte para as comunidades e tudo mais, mas também de mostrar que não é só a questão da verba que eles estão querendo nos transmitir, mas a mensagem de que a gente precisa cuidar do nosso planeta, cuidar da nossa cidade, da nossa comunidade. Então, aqui, eles mostram para nós o quanto é importante, dentro desse espaço, poder oferecer todo esse aporte para essas famílias e para essas crianças que vão receber a terapia ou algum acompanhamento aqui nesse espaço. Acho que isso é importante, a gente mostrar também, através aqui do Gente do Bem, o quanto empresas podem participar efetivamente na vida das pessoas. Continuamos aqui. A Dayana continua aqui ao nosso lado e agora explicando exatamente o que está acontecendo, né? Uma assistência a uma criança e, justamente, uma assistência multidisciplinar. São três profissionais, por exemplo, dando assistência a essa criança, né, Dayana? Isso mesmo. Aqui, a gente encontra o Ian Iago, que tem paralisia cerebral. Ele tem uma hemiparesia, é um comprometimento na metade do corpo, uma diminuição do movimento. Então, decorrente disso, ele tem um atraso no desenvolvimento, uma dificuldade em alguns movimentos. E aqui, como a gente visa esse atendimento em equipe multidisciplinar, por isso que hoje a gente vê um conjunto de terapeutas. Uma terapeuta ocupacional, uma fono e uma psicóloga. Dentro desse atendimento, é feita uma mescla das necessidades da criança. E as intervenções são direcionadas. Então, nesse caso, ele está fazendo uma atividade motora, ali, de coordenação, de encaixe, que trabalha a atenção dele. Então, a psicóloga dá um auxílio também, se tiver alteração de comportamento. No caso, ele já apresentou muita dificuldade de permanecer na terapia. Então, a psicóloga dá uma assistência nesse sentido, de ajudar com que a terapia seja mais benéfica e mais prazerosa para a criança também. Claro, a gente vê que é um serviço completo, mas também complexo, né? Ou seja, a gente vê que uma criança está sendo assistida por três profissionais. Isso, exatamente. Dentro disso, entra fono também, para trabalhar a fala, a linguagem ali. Ela trabalha as cores, dá os comandos verbais. Então, dentro dessa terapia, a gente faz um conjunto de estímulos, né? Com todas as necessidades que a criança precisa. Quantas crianças, por exemplo, conseguem ter este tipo de assistência ao mesmo tempo? Considerando que a gente tem um número significativo de profissionais para uma única criança. Sim. Dentro da reabilitação, aqui a gente tem atualmente mais de 210 crianças. Essas crianças podem receber esses atendimentos continuamente. Então, isso a gente também varia. De acordo com a necessidade do momento da criança, o número grande de crianças podem receber esse tipo de atendimento, individual ou em grupo. Mas eu vejo aqui, conversando com as pessoas, conhecendo aqui a instituição, e claro, como uma delas é uma profissional de uma área que desenvolve na criança. Mas todas com um sentido único. Muito amor, muito carinho dedicado às crianças, né? Além de a gente ter um foco na questão motora, por trás de tudo isso tem muita humanização, né? Que é essencial para a neurologia pediátrica, para poder dar qualidade de vida para essas crianças e para que nosso propósito final, que é a inclusão delas na sociedade, no mundo, isso realmente aconteça de uma forma mais amorosa, prazerosa e muito bem humanizada. É um pouquinho desse trabalho que a gente está tentando mostrar para você, que está aí em casa hoje acompanhando o Gente do Bem. Atendimento de urgência num piscar de olhos Pronto 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 atendimento Oftalmológico Pronto Pronto pra resolver Pronto pra te atender Visão Laser traz agilidade pra você Visão Laser Pronto atendimento de urgências Visão Laser Aperto todos os dias Ligue 21045000 Pessoal, Gente do Bem continua aqui no CRPI no Guarujá E agora eu vou falar aqui com a Isabela Que é a mamãe do Arthur Essa lindeza de criança Que é assistida aqui na entidade Isabela, eu queria que você dissesse um pouquinho pra nós Como usuária, como mãe Como é o trabalho que é desenvolvido aqui Ou seja, o Arthur que já está aqui há quase um ano Ou um pouco mais de um ano Sendo assistido O que você pode dizer que mudou na vida do Arthur Ao longo desse período Que ele tem toda essa assistência Com muito carinho, com muito amor aqui no CRPI Mudou muita coisa na vida do Arthur Principalmente porque ele ficou muito tempo internado Na verdade ele nasceu de uma cesariana E foi direto pra UTI Ele ficou em acompanhamento por uma atresia de esôfago Que ele precisou fazer correção Então ele ficou quatro meses na UTI Então ele tem muitos atrasos Também tem uma cardiopatia que já foi corrigida Precisou voltar pro hospital com um aninho de vida Então nesse período que ele ficou fora da instituição Ele foi acompanhado na verdade remoto Por conta da pandemia Só que quando ele veio presencial Foi que mudou totalmente Agora ele não sentava Ele não sustentava o pescoço Ele era todo molinho E agora assim Do ano passado pra cá que ele veio presencialmente Mudou muita coisa Agora ele Se deixar ele sobe escada Ele ainda não anda Mas acredito que logo logo Ele consegue andar Porque foi muito rápido Depois que ele veio pra cá Com assistência das meninas Das terapeutas Ele se desenvolveu muito rápido Então assim Graças a Deus que tem elas Porque se não fossem elas em casa A gente também não conseguiria sozinho A gente estimula em casa Mas sem elas e sem instituição A gente não conseguiria mesmo A gente tem o acompanhamento das meninas Que falam o que fazer em casa A gente tem essa assistência também Ah, como ele tá indo Faz isso, faz aquilo Pra ele continuar desenvolvendo Então sem a instituição Assim seria impossível É até difícil imaginar É, seria impossível Ele ver ele desenvolvendo do jeito que ele tá Então continue acompanhando Essas e tantas outras histórias De muita dedicação e de muito amor Do Gente do Bem de hoje Pessoal, continuamos aqui no CRPI Quantas histórias, não? Quanta dedicação às crianças Um trabalho de muita complexidade Muito completo Mas acima de tudo Que gera resultados E é justamente desses resultados Que eu vou falar aqui Com o meu amigo Marcondes Que é o papai aqui do Marcelo Que é assistido aqui pela entidade E queria que você falasse pras pessoas Que às vezes não tem a possibilidade De conhecer um trabalho como esse Tampouco aquilo que resulta Na vida das pessoas Na vida das famílias E eu queria que você dissesse O que isso representa Na tua família Pro seu filho E o trabalho que é desenvolvido Uma entidade como essa Então ele Ele tá aqui desde quando nasceu Praticamente, né? Dois meses de idade Que constou que ele era DA Aí Veio pra cá E tá com nove anos Até hoje Super desenvolvido Já tá aprendendo a falar Libra Show de bola Agradeço muito o pessoal aqui Conta para as pessoas Que nos acompanham Por exemplo Quando o Marcelo nasceu É, o Marcelo nasceu Nasceu prematuro De seis meses Aí o que acontece Ficou três meses na UTI Aí teve que tomar medicamentos Evoluídos, fortes, né? E o médico chegou até nós E pedimos assinar um termo Porque o medicamento era forte Podia afetar a visão A audição dele Conseguimos salvar ele Ele teve umas três condução Conseguiu salvar E nessa aí Teve que fazer todos os procedimentos De novo do pezinho Como que nasceu novamente Aí acusou que Teve problema auditivo E aí trouxemos ele pra cá E aí depois desses anos todos Você, Marcondes Sua família Sua esposa Se não tivesse o CRPI Essas pessoas Esses profissionais Consegue imaginar De como poderia ser Nossa, ia ser bem mais difícil Pra gente Bem mais difícil Que nós Quando soubemos do resultado Ficamos Sem chão Sem chão Não sabia o que fazer Nunca passamos por isso Não sabia os procedimentos Aí Conversando com os vizinhos Aí indicaram Nós aqui Nós viemos aqui Tentamos vaga pra ele Que ele tá aqui Desde o segundo mês de vida Durante a nossa visita Aqui no CRPI Encontrei a Daniela Que é a mamãe do João Que é atendido Por completo pela entidade Pela parte educacional E também pela parte terapêutica Daniela Conta para as pessoas Que nos assistem Qual é o sentimento Que você tem Ao ver aí O progresso A evolução Do João A cada dia A cada momento Na vida De você Que é mãe E da sua família Bom O João Desde quando ele entrou aqui Ele evoluiu muito E eu só tenho a agradecer O CRPI Por tudo que fez com ele Que ele já tá aqui Há 16 anos E é isso Cada dia É uma batalha E uma batalha vencida Daniela Eu queria que você Dissesse pra gente Se você pudesse Se remeter Há 16 anos atrás Se por acaso Não tivesse Por exemplo O trabalho Do CRPI Se não existisse Esses profissionais Essas pessoas Que acima de tudo Se dedicam Com muito carinho E amor Como seria A Daniela A mãe do João Sem o trabalho Por exemplo Que você hoje Pode dizer 16 anos depois Então Difícil imaginar Minha vida 16 anos atrás Sem o CRPI Pessoal Continuamos aqui Mostrando esse trabalho E mostrando esse trabalho Feito com tanto carinho Com tanto amor Direto do CRPI Aqui no Guarujá Ao meu lado Meu amigo Reginaldo Pacheco Que é o presidente Aqui da entidade Que semelhante a ele Dezenas de outras pessoas Também Aqui fazem O voluntariado Que não é uma tarefa fácil Não é, Reginaldo Ter a vida pessoal A vida profissional E também se dedicar Ao próximo Como é ser presidente De uma entidade como essa? Então, Adilson Primeiro quero agradecer A vinda de vocês Do programa Para mostrar o nosso trabalho É uma tarefa difícil Porque realmente Demanda um esforço Apesar de sermos voluntários No caso de quem está à frente Como o presidente Os demais diretores Há uma exigência De um profissionalismo Na condução A legislação Que regra As organizações sociais Ela é muito rígida Há uma série De exigências E que demanda Um envolvimento De verdade Se você achar Que vai levar Vamos dizer Na falta Como diz o popular Não vai conseguir Por outro lado Para mim É um prazer Porque eu fui atendido aqui Eu fui paciente Fui aluno do CRPI Na minha infância Fiz grande parte Do meu processo De reabilitação Aqui na instituição Iniciei minha vida escolar Aqui na instituição E passou o tempo E hoje eu devolvo Um pouco daquilo Que a entidade Me proporcionou Lá no início Da minha vida Hoje Como presidente Voluntário da entidade Então É um misto De uma grande Responsabilidade Com um prazer imenso Mas nos dias de hoje Se torna cada vez Tira difícil Porque ele é Como você Acaba de testemunhar Gratificante Estar na frente De um trabalho Como esse E semelhante a você Também toda a direção Que se doa Mas como é O dia a dia Da associação A gente viu Hoje É uma associação Bastante completa Nos seus vários setores Com dezenas Também de profissionais Envolvidos E isso requer Não só Contribuição Do poder público Seja ele financeiro Das pessoas Das empresas E é um trabalho Árduo a cada dia Sim É uma batalha Permanente Em busca de recursos E a gente Felizmente Está com toda a parte Burocrática Jurídica E fiscal Em ordem Isso nos possibilita Buscar recursos Públicos e privados De empresas Emendas impositivas Das diversas instâncias Do poder legislativo E nós realizamos Um grande número De eventos De iniciativas Para arrecadação De recursos próprios Nesse mês mesmo Nós vamos ter Uma festa da Tainha Estamos fazendo Uma grande rifa Com uma moto elétrica Que nos foi doada A gente tem um programa Permanente De nota fiscal paulista Para que as pessoas Façam a doação Dos cupons Ou coloquem o CRPI Como sua entidade Predileta No sistema De nota fiscal paulista Tem a possibilidade Do sócio contribuinte Mantemos um brechó Tem um bazar De voluntárias Também Que revertem Para cá E doações episódicas De pessoas Que vira e mexe Acontece assim Ah, eu estava Para receber um dinheiro Esse dinheiro veio E eu vim doar um pouquinho Pessoas que já passaram Por aqui Com seus filhos Para atendimento terapêutico Algumas Mesmo Com todo o atendimento Gratuito Em gratidão Algumas que tem Essa possibilidade Também fazem doação Então Isso tudo faz Com que o trabalho Vá ganhando corpo Vá ganhando volume Porque é uma estrutura grande São mais de 50 funcionários Há uma necessidade De manutenção permanente A gente investiu Por exemplo Na climatização De todos os espaços Isso demanda Por força de lei Que agora Nós temos que ter Um PEMOC Que é um programa De manutenção permanente Do sistema de refrigeração Felizmente Nós conseguimos Uma empresa Que doa Essa mão de obra A cada dia É uma exigência É uma exigência E um novo desafio Isso porque Se você avança Um passo importante Que é da climatização Mas isso te gera Um outro custo Tanto do ponto de vista Trabalhista Nós também temos que manter Os exames admissionais Os exames periódicos Dos funcionários Em ordem Isso tudo demanda dinheiro Demanda recursos São coisas que não aparecem Porque as pessoas que vêm Só veem O visual do atendimento Os profissionais que atendem Mas hoje Eu falo sem medo de errar Tão importante Quanto a atividade Fim A prestação de serviço Por aqueles profissionais Que atendem na área Terapêutica Na área médica Na área pedagógica É a retaguarda É a parte administrativa Porque se você Não estiver com isso Tudo azeitado Vai dar problema E a verba não vai vir E aí a prestação de serviço Para Então você tem que estar Com uma máquina Muito bem arrumada Em funcionamento Perfeito Para que ela efetivamente De atendimentos Da qualidade Desses atendimentos É uma pressão gigantesca Do Tribunal de Contas Para que a gente Mantenha tudo Funcionando Da forma adequada Para que Na ponta O serviço Seja prestado Adequadamente Para a população Nós estamos deixando Aqui na tela Da sua TV O endereço Aqui do CRPI As informações O telefone A conta bancária Para você Que está acompanhando Aqui o nosso programa De alguma forma Queira não só conhecer Mas queira De alguma forma Também poder contribuir E ajudar Parabéns Reginaldo Obrigado Anderson Obrigadão Pela participação Aqui É sempre uma alegria Um prazer Receber O seu programa A imprensa De forma geral Porque é dessa forma Que o trabalho Que a gente realiza Aqui dentro Ecoa para fora É importante a gente Frisar Todo atendimento É gratuito Nós integramos O sistema único De saúde Na parte Terapêutica e médica E integramos A rede municipal De educação A rede pública Na parte pedagógica Essas são Um pouco das intenções Também aqui Do Gente do Bem De mostrar Algumas particularidades Mostrar O quanto as pessoas Podem também Estar inseridas Para que a gente tenha Uma cidade Um estado Um país Cada vez Mais igual Acho que isso É um dos nossos Propósitos Mas acima de tudo De mostrar Que tudo isso Só acontece Só acontecerá Se nós tivermos Pessoas Que se dedicam A outras pessoas Pessoal Estamos finalizando Mais uma edição Do Gente do Bem Deste sábado Mostramos esse trabalho Feito com tanta dedicação Do CRPI Aqui no Guarujá Semana que vem Às nove da manhã Temos mais um encontro marcado E se você aí Na sua cidade Também faz um trabalho Nesse sentido Entre em contato Com a nossa produção Será um prazer Muito grande Poder mostrar Através da tela Aqui da TV Bande Litoral O trabalho desenvolvido Para outras pessoas Temos encontro marcado No próximo sábado Às nove da manhã Até lá Gente do Bem Oferecimento Hospital Oftalmológico Visão Laser Tchau 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 Tchau